Desde quando foram casados pela primeira vez em novembro de 2023, venho alertando que Curtis Blades era um casamento ruim para o brasileiro Jailton Malhadinho. E acreditem, não é confortável fazer esse papel de portador de más notícias, até porque torço para o cara como qualquer um de vocês. Mas esse é o meu trabalho, se eu pensasse assim e dissesse o contrário só porque é mais confortável, tanto estaria mentindo quanto não teria a honra da audiência de vocês por tanto tempo. Pois bem, durante cinco minutos parecia que eu ia quebrar a cara bonito, porque Malhadinho logo se jogou nas pernas do melhor wrestler da categoria, um cara mais pesado e mais experiente, não se intimidou. Sinceramente eu estava achando que ele ia bater num muro e voltar, mas não. O baiano com muito vigor apresentou um vasto cardápio de quedas, tentou 13, converteu 8 de uma para outra sem pestanejar, exaurindo a defesa do americano. É como nessas guerras modernas, quando lançam centenas de drones para que navios ou defesas aéreas fiquem sem munição e um ou outro atacante penetre. A diferença foi que Blades, bem mais técnico na luta agarrada do que os últimos adversários do brasileiro, não foi uma vítima no chão. Nos primeiros cinco minutos, ele foi apenas neutralizado, mas caía e levantava rapidamente. Não houve situação de risco imediato. Não importa, 10 a 9 malhadinho, mais um round igual estaria com resultado debaixo do braço. Era só não ser nocauteado no último. Aquele argumento de que a velocidade faria a balança pender para o lado do brasileiro estava se concretizando. Porque malhadinho, bem mais leve, parecia um passo à frente. Até num breve momento de trocação, ele entrou, bateu e saiu sem ser tocado. Por isso, porque estava mais rápido. Só que aí, na primeira tentativa de queda no segundo assalto, vimos como base no wrestling, sprawl no tempo certo e quadril pesado fazem a diferença. Blades já guardava o double leg. Aliás, deve estar treinando esse tipo de defesa desde novembro. E primeiro, encaixou um aperzinho maroto na entrada. Malhadinho não parou, continuou indo pra cima com tudo que tinha. Mas, 117 quilos bem distribuídos, criaram uma barreira, impedindo qualquer progresso. E nos segundos em que a cabeça do brasileiro ficou exposta, Blades encaixou meia dúzia de muquetadas laterais, garantindo assim o nocaute. Me lembrou o digníssimo Travis Brown, marido da Ronda Rousey, que nocauteou os grapplers, Gabriel Napão e Josh Barnett, assim, mirando na têmpora enquanto era quedado contra a grade. A real é que malhadinho lutar de peso pesado ou meio pesado foi uma longa discussão dentro da equipe do cara. Teve gente que lutou com unhas e dentes pra ele se manter com 93 quilos. Eu sempre achei que ele atravessaria a divisão até 120 quilos como faca na manteiga, até o top 5. Porque na vizinhança não há muitos grapplers, e a rapaziada também é pouquíssimo atlética. O problema sempre foi esse top 5, porque com exceção do Cyril Gani, todo mundo tem a luta agarrada como base, além de estrutura bem mais pesada. Falo principalmente de Curtis Blade, Sergei Pavlovich, que vem do wrestling, John Jones e Tom Aspen. E apesar do malhadinho tá vencendo, a gente notava, rodada após rodada, a diferença bizarra de peso, de estrutura. Só que caras como Derek Lewis e Jairzinho Rosenshuk não tinham a manha pra parar as quedas ou até sobreviver no chão. Blades tinha, e peso pesado, meu amigo, é isso. Uma travada ali na transição e um golpe certeiro, definem. Uma pena, malhadinho tinha um terço da luta vencida. Pôde neutralizar o melhor wrestler do top 15 com velocidade, cardápio vasto e insistência. Faltou o detalhe pra passar de fase. Ele ainda continua 6-1 no UFC, 7-1 no ranking, com apenas 32 anos. Se continuar no peso pesado, tem esse lance. Não dá pra mudar de estrutura física em 3 meses de campo. Quem vai ser o próximo adversário? Taito Ivasas, Pivak, Tibura. Acho que ele continua atravessando essa galera. Mas e se for o Pavlovich? Aí teremos outro quadril de cimento pela frente. Na divisão de baixo, o malhadinho chegaria como o melhor grappler de um top 15 povoado, lotado de strikers. Enfim, é uma decisão difícil aí pra equipe dele. Já o Blades desafiou o campeão interino, Tom Aspen, o que imediatamente aceitou. Lembrem-se que eles dividiram o octógono em junho de 2022 e a luta durou meros 15 segundos porque o joelho do inglês esfarelou. Aí entram duas coisas. Um, Aspen tem essa luta entalada na garganta. E dois, ele não quer dar o title shot pro Cyril Gunn de jeito nenhum. Então sim, pode rolar no evento de julho na Inglaterra. Outra luta envolvendo o brasileiro que deixou o sabor ainda mais amargo foi Gilbert Durinho vs Jack Della Madalena. Porque Durinho venceu os dois primeiros rounds na opinião de dois jurados. E tava vencendo o terceiro até ser nocauteado a 1 minuto e 17 segundos do fim. E não tem muito o que tirar nem pôr aqui. O australiano 10 anos mais jovem tava incrivelmente afiado na defesa de quedas e finalizações. Não foi por falta de tentativa. Durinho tentou 11 quedas, defendeu 7, pegou as costas duas vezes, mas o cara caía, levantava, defendia, sobrevivia. Em pé o brasileiro levava pior sempre que ficavam próximos por mais tempo ou acabava imprensado contra a grade. Mas isso já era esperado. Della Madalena tem talvez o melhor boxe da categoria e ainda conta com envergadura superior. Ainda assim, Durinho não parou quieto. Batia e circulava. Tentava manter da média pra longa chutando, tentava encaixar uma mão dura a outra e logo circulava de novo. Conseguiu até botar um cruzado ou outro que balançou o rival de novo. Ele tava com a luta na mão. Mas no último cai e levanta, Durinho logo se jogou nas pernas do rival pra garantir o round e Jack Della Madalena teve uma daquelas fantásticas presenças de espírito. Porque ao invés de baixar as mãos pra defender, como fez todas as outras vezes, subiu o joelho e nocauteou o Durinho. A principal consequência é a seguinte. Na atualização do ranking até 77 quilos, Jack vai entrar no top 5 e o brasileiro vai sair dele. Quanto ao Durinho, apesar da situação delicada, né? Primeira vez na carreira em que perde duas seguidas e também tem o nocaute prestes a completar 38 anos, pelo menos pra mim, ficou claro que há linha pra queimar. Ele tava segurando a linha contra um jovem muito promissor, invicto no UFC. Já Della Madalena, com a vitória, tem muitas opções pela frente. Xavikata Hakmonov, Kamaru Usman, Michael Page, por que não? Notem que teremos um evento do UFC em Puff, na Austrália. Provavelmente o pay-per-view de setembro. Essa é a cidade do cara. Isso, claro, facilita bastante as coisas, né? Facilita a escalada. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre as derrotas duras de Gilbert Durinho e Jail Tomalhadinho? Concordam com o meu ponto de vista? Discordam completamente? Comentem livremente na caixinha aqui embaixo. Não esquece, por favor, de deixar o like aí antes de fechar a janela, porque é assim que a gente circula pelo menu lateral do YouTube e não perde as outras resenhas desse UFC 299. Falei sobre Dustin Poirier, a vitória sobre Benoit Saint-Denis, a luta principal. Vou fazer quantas resenhas forem possíveis nesse domingão e os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.